Vem aí! A maior operação de vendas de motos e veículos seminovos e zero quilômetro de Jaú em região! Super Feirão, venda meu carro! São mais de 600 carros e motos esperando por você com preços imbatíveis! Taxas de financiamentos reduzidas! Primeira parcela pra até 90 dias! Super Feirão, venda meu carro! De 25 a 28 de janeiro, Rio Sul Churrascaria, em frente ao território dos calçados! Começa agora o programa Venda Meu Carro! E hoje nós estamos aqui na cidade de Piraju, trazendo pra você as novidades de concessionários e lembrando, dando a oportunidade de você conquistar o teu veículo zero quilômetro e seminovos aqui no programa Venda Meu Carro! Exclusividade de negócios aqui na Mori Motors, você já sabe! Procedência e legitimidade dos veículos com altíssima qualidade você encontra aqui! E lembrando, veículos seminovos, multimarcas, você também tem a garantia Mori Motors! Então não perca tempo, vem pra cá! Fale com os vendedores e eu tenho certeza que aqui você vai fazer o melhor negócio! Mori Motors e também na cidade de Jaú! E neste final de semana, olha só! Uma informação maravilhosa pra você! Jaú e região estaremos no Superfeirão Venda Meu Carro, lá no Grilso Churrascarias, em frente ao território do Calçados! Do dia 25 de janeiro ao dia 28 de janeiro, esperando por você! São mais de 600 veículos em um só lugar! Então procure aqui a Mori Motors e faça a realização dos seus sonhos! Mori Motors trazendo pra você sempre o melhor negócio! Vem pra cá! Oportunidades exclusivas aqui no Grupo Proeste! E olha só, estou aqui falando com o André! E o Grupo Proeste tem mais de mil automóveis seminovos, multimarcas, com garantia, procedência e sem dúvida nenhuma, as melhores taxas e condições especiais esperando por você! É isso mesmo, André? É isso aí, Alan! Falou em estoque de seminovos, falou de Proeste, o maior estoque de toda a região, com certeza mais de mil veículos, com aquela garantia e procedência que só a Proeste tem! Veículos seminovos com até dois anos de garantia! Olha isso! Só um grupo forte como a Proeste pra trazer isso pra vocês! Então você já sabe, você tem um Chevrolet aí na sua casa? O Grupo Proeste tem condições especiais em oficina e manutenção do teu veículo, cumprindo a garantia! É isso mesmo, André? É isso aí, toda a garantia na nossa oficina, todas as nossas funcionárias têm a sua oficina especializada pra trazer pra você conforto e confiança nos nossos carros! Então você já sabe, mira no QR Code e confere agora todas as opções e negociações que a Proeste traz pra você! Grupo Proeste, a tua melhor opção de negócio está aqui! Vamos convidá-los? Bora! Vem pra cá! Vem pra cá! Você é concessionária ou garagem? Quer dar um impulso nas suas vendas? Sem dúvida nenhuma, o programa Venda Meu Carro faz isso pra você! Torne-se parceiro do nosso programa e destaque os seus negócios para milhares de telespectadores! O programa Venda Meu Carro é a vitrine perfeita para você alavancar os seus negócios do segmento automotivo! Aproveite a oportunidade única e acelere as suas vendas! Força total aqui na Fast Carro com muitos veículos preparados pra você! Veículos com garantia, procedência e lembrando, além do pátio principal, que é o showroom da loja aqui na Getúlio, nós temos também o segundo box com uma grande variedade de veículos! É isso mesmo, querido! A Fast Car não tem só carro de 100 mil, não, tá? Tem carro de 20, 30, 40, 50, pra você aí que tá começando também, tá bom? Vem pra Fast Car! Garantir o seu melhor negócio! Everton, eu tenho um carro de 20, de 30, vocês pegam na troca? Pego! E pago muito bem no seu carro também, tá bom? Olha só! Então você, antes de fazer qualquer negócio, procure o Everton aqui na Fast Car e sem dúvida nenhuma, ele vai estar fazendo pra você algo especial! É isso, Everton! É isso mesmo! Vem pra Fast Car! Vem pra cá! Vem aí! A maior operação de vendas de motos e veículos seminovos e zero quilômetro de Jaume região! Super Feirão, venda meu carro! São mais de 600 carros e motos esperando por você com preços imbatíveis! Taxas de financiamentos reduzidas! Primeira parcela pra até 90 dias! Super Feirão, venda meu carro! De 25 a 28 de janeiro, Gril Sul Churrascaria, em frente ao território dos calçados! Você precisa comprar, vender ou trocar? Paulinho M é o lugar certo pra você! É isso mesmo, Paulinho? Exatamente, pessoal! Aqui na Paulinho M nós temos várias opções, vários preços. Bom, o melhor preço do universo, vocês sabem. E temos esses carros lindos, maravilhosos, pode vir conferir. Honda Civic? Lindo encantador, por apenas 58,900. E olha só aquele corcinha maravilhoso, o sedã modelo Astra. Completo! Um carro de 25.900, 1.8, é um mini Vectra. Então você já sabe, precisando comprar, vender ou trocar? É aqui, na Paulinho M. Vem pra cá! Você é concessionária ou garagem? Quer dar um impulso nas suas vendas? Sem dúvida nenhuma, o programa Venda Meu Carro faz isso pra você. Torne-se parceiro do nosso programa. E destaque os seus negócios para milhares de telespectadores. O programa Venda Meu Carro é a vitrine perfeita para você alavancar os seus negócios do segmento automotivo. Aproveite a oportunidade única e acelere as suas vendas. Veículos de qualidade, 100% procedência e garantia. Você encontra aqui, Flex Motors, na Avenida Nações Unidas, entre o Burger King e o McDonald, aqui na cidade de Bauru. Então, você já sabe, vem pra cá, faça uma visita na Flex Motors, traga o teu veículo pra avaliação. E eu quero dizer pra você, aqui o Batata e o Vinícius, traz pra você as condições que você precisa. Taxas reduzidas e a valorização do teu usado. Inclusive, se você tem uma moto e queira passar a moto como entrada, aqui na Flex Motors, você sabe, eles ficam com a sua moto. E você aproveita a oferta e sai de carro novo. Não perca a oportunidade, vem pra cá. Chama no QR Code, fale com os vendedores e eu tenho certeza que aqui você garante o melhor negócio. Flex Motors, na cidade de Bauru, esperando por você. Vem pra cá. Chegou a hora de você sair de carro novo aqui da Adricar Automóveis. Toda vez que o Lucas ou o Adriano está na tela, garanta já o melhor negócio. Porque a promoção e as ofertas iniciam agora. É isso mesmo? É isso aí Alain, estamos aqui com esse lindo Versa 2018, câmbio CVT automático, carro top, único dono, com cautelar aprovado, carro de procedência pra você. Olha só, então a super valorização do seu usado. Lembrando, passe aqui na Adricar, eles vão avaliar o teu carro e sem dúvida nenhuma vão te oferecer ainda mais no seu veículo usado. Vamos falar das picapes? Vamos sim, Alain, temos aqui S10 2020, tem o Saveiro 2010, tem o Saveiro 17, vários modelos aí de picape pra você que precisa de um carro pra trabalho aí do dia a dia. Então, utilitário com força você encontra aqui na Adricar Automóveis. Fica onde a localização? Ficamos aqui na Avenida Nações Unidas 136, de frente com a rodoviária. Então, não perca tempo, oportunidade foi lançada e você corre pra cá garantir o veículo novo da Adricar Automóveis. Vem pra cá! A maior operação de vendas de motos e veículos seminovos e zero quilômetro de Jau em região. Superfeirão, venda meu carro! São mais de 600 carros e motos esperando por você com preços imbatíveis. Taxas de financiamentos reduzidas. Primeira parcela pra até 90 dias. Superfeirão, venda meu carro! De 25 a 28 de janeiro, Gril Sul Churrascaria, em frente ao território dos calçados! E você, gostou do programa? O Venda Meu Carro é isso, ele leva pra você as melhores ofertas e as melhores condições no mercado automotivo. Então, obrigado pela tua companhia, um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!